Coração, amigo! Esse cenário tem um... Jesus Cristo do Rio os protege... Amém! Esse cenário tem a habilidade de pensar alguns golpes aí de esgonto. Vamos lá, começou o jogo. Sendo transformados em um out, né? Vamos ver se vocês vão fazer um giro. Vamos embora, hein? Pressão total, vários de novo. GG pra cima. Olha pro ombro. Jogou pro chão. Olha só o Cumbi entrando. Wake up, filigoso. D4 de novo. O Claudio não se entrega. Olha o Fari, olha o Fari. Tá meio nervoso, hein? Mas tem um WR. Esplique da Jouzzi. Olha o GG na pressão. Mais um louco, mas eu prendeu. Que lindo, o agarrão saiu. Meu Deus! Ih! Negou, moleque! Que lindo! Olha aí! Ih! Olha isso! Olha o Fari! Olha que lindo, mano! Boa virada! O Fari tá concentradíssimo na partida. Vai ver um gireguiço e vai tentar reaver. Tentou mixar pra ele ser adequado. E o Anishu. Botou um 2 ali. Botou o lowzinho de enemigo e já botou na canela. Botou frente 1x2 ali. Outro low. Vai empurrando o Fari pra parede. O If Punish. Botou... O Queijo pra funcionar. Dopou o combo. O Girear 3 ali. O Anishu conseguiu... A mãozinha da energia. Dá um 2x2. Vai levar pra parede. Já que ele tá... Vai abaixar o sinal não. Vai preferir o dano. É muito lindo. A punição no A64. Botou um 2x2 ali. O Regiart vai punir. Pegou! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Vamos lá. Começando a luta. O GG com aquele low maroto. Outro low maroto. Que foi cortado no Luke Jab. A galera de 40 é muito tempo. Agora entrou aquele alto maroto. Olha o combo. Drop. Combo. WR2. Vamos embora. Vamos pra cima. Olha o poke. Olha o poke. Botou o golpe do Vuldo ali. Olha o poke. Olha aí. Vejando a pressão. Tomou o respire. Eita. Vai de parte que tá nervoso hein moleque. Tiozão na área. Tiozão na área. Tiozão tá vivo. Já botou o F1 ali. Vamos embora. Direção total. Dá mais 9. Bateu o topo caldo. Que lindo. Se bater é lona filho. Não adianta. CD2. Nossa senhora. Vai cair e já era. Se finalizar é gol. Ih! Sobrou um topinho. Ah! Tira de gol. Direminis já tá dando muito mole. Esse combo tá dopando muita coisa ali no início da lua. Botou o do B3. Não falhou o combo do. O povo velho tá... Já começou o Fire, né? Já acabou a gasolina. Já foi os dois rounds. Acabou a gasolina. Já botou o Losiris. CD3. Outra low. 3-4. Direminis tocou... Nossa senhora. Essa lua pesadíssima. 1-2-2. Tá mais 9. Tentou... Essa vez não apertou. Corrido de trás. Dá um 4 pra fechar a luta. 1-0. Jeremia. Super apertada. É clássico. É clássico. É clássico. Aí é clássico. Aí é clássico. O Mini Norte. Carro, carro, carro! Carro! Carro, 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 carro! Carro. Brasil aqui na frente. Nada está perdido. É legal. Vamos que vamos. Ótimo. O Vali tem qualidade técnica e farofeistas, o KHA é essa luta. Agradeço a todos os estadores. O Macumbeiro mandou aqui essa luta. Tem que se concentrar. Tudo bem, falou bonito. Salve o Macumbeiro, moleque bom. Olha aí, movimentação insana da rapaziada. Funiu errado, porque tem que ter um logo aos 102 ali, mas tá na posição, tá ganhando. Olha o Louzão entrando, aos 104 ali no bloco, dado o R2. Funiu, não completou o combo, tomou o local. Já tá tartaruga, sei lá que leva pra parede. Meu Deus, finalizou com a brilhadinha. Vai moleque, aos 104 ali, é combo? Que grila, meu amigo. Parede salvou. Tomou, mas não medido. Gotoga botou no chão. Um, dois, três. Tá passando. Um a zero, Jeremia já botou o DS2 ali no Fire. Vai levar pra parede. Bom, com o Black 2 ali, prefiro pra energizar a mãozinha. Hummm, tentou o rombo ali, não conseguiu. Botou a low. Jeremia vem na pressão. 6, 3, 4, 4. Running Show. Jeremia, vamos ver se é D3, entrou na canela no Fire. Outra canelada. Hummm, vai botar o resgate. Será? Pegou. Pegou. E vai matar. Será? Que isso? E vai matar. E vai matar. 2 a 0. Jeremia, ousadia e alegria. Jeremia, ousadia e alegria. Faltou. Botou o agarrão de Jeremia vem na pressão. Ele quer decidir a luta. Ele quer decidir a luta. Botar. Será que a perfect já tá no range? Ih, deu só aqui só pra tirar o perfect. Range Drive. Trance 3. Botou a low. E desce 4. Ótima luta, senhor. Que luta, né, meu irmão? Que luta, né, meu irmão?